A comunidade, passando hoje para falar sobre um assunto desagratável, que é o cancelamento da 22ª vaquejada e 11ª feira de agronegócio São Luís. Razões diversas fizeram com que a gente tomasse essa decisão, razões que nos obrigavam a ter responsabilidade com o município, responsabilidade com a gestão pública. Infelizmente, nós não teremos condições de fazer, nesse ano de 2018, essa vaquejada. Vai ficar para o ano de 2019, com a graça de Deus. Houve todo um planejamento. Nós contamos aqui com alguns patrocínios. Mas, acima de tudo, essa vaquejada estava sendo programada e preparada, planejada, contando basicamente com recursos próprios. Mas nós precisávamos que o governo do Estado fizesse a obrigação dele de nos repassar aquilo que é constitucional do município. E nós estivemos esses dias todos, intercedendo junto a Cefaz, para que o governo do Estado regulasse todas as pendências que existem do governo com relação ao município. Porque, uma vez isso sendo feito, nós não dependeríamos de ninguém para realizar esse evento. Entretanto, após bater na porta por diversas vezes, eu cheguei à conclusão de que não dava para continuar. Porque o governo do Estado não vai cumprir a sua obrigação no tempo hábil. E aí, a sensatez obriga que a gente tome uma decisão correta. E a decisão correta é preservar o salário em dia dos servidores. Porque quando você fala em análise de gestão, São Luís merece ser respeitado. Basta fazer uma comparação com todos os municípios do Estado. Você conta nos dedos dos municípios que estão conseguindo pagar o salário dos servidores em dia. Aqui em São Luís, nós pagamos dentro do mês. Aqui em São Luís, você pode verificar que há merenda escolar. Aqui em São Luís, nós temos transporte escolar, medicamentos na farmácia. Portanto, nós temos sim propriedade para falar que a nossa gestão tem sido responsável. E é essa responsabilidade que nos obriga a cancelar o evento. Porque nós temos que cuidar daquilo que é essencial, que é fundamental. Então, vamos focar, voltar nossas atenções para a recuperação das licenais, para a limpeza e melhoria da trafegabilidade, das ruas de São Luís, continuar cuidando da saúde, da educação e, acima de tudo, cuidando do salário do nosso servidor. Para que o pai da família, ao fim do mês, possa receber o seu salário e honrar todos os seus compromissos. Afinal de contas, nós estamos aqui para cuidar de gente, nós estamos aqui para cuidar de você. Um forte abraço.